Aí depois a gente quer que o cara não engorda galera, olha, olha, tem que ficar é bonito mesmo, tanto comer, olha aqui cês vêm, ó, ó, pudinho, aqui é o tal do pudinho, ó, pudinho gelado, hum, hum, ai cês acham que isso aqui não engorda, por isso que eu tocando gordinho, tanto comer ó, minha negra Juju também ó, tá ficando uma morena porreta, e aqui tá meu moleque ó, ó, bebendo iogurte, aí depois o povo reclama que a coisa tá feia, que jeito gente, a coisa tá boa, nós temos que agradecer a Deus, por tudo que Deus nos dá, isso aí ninguém é ruim não, a coisa tá boa, não, o presidente tá ruim, ruim o que, tá faltando nada na palha de vocês não, ó, tem comida doidada, pô, mesmo aqui em casa é com abundância, só tem a agradecer a Deus, aí, antigamente quando eu tinha 12 anos, 13 anos eu lembro que eu passei até o que é fome, no tempo do Fernando Henrique ainda, que era o presidente, que era o presidente, quem lembra aí vai falar que eu tô certo, nós andávamos cinco quilômetros aí pra escola a pé, porque não tinha condição de comprar uma bicicleta velha, hoje, hoje filho de papai com selazão no bolso, é bicicletona lota, bicicletona cara, que cê comprar um arranjo pra ele, ele fala que ele não quer ir lá não, tem que comprar um gosto dele, bolsona de primeira pra escola, calçado bom, e na nossa época, nós passava era fome, às vezes só tinha um arroz seco pra comer, dia que eu tô mentindo, e hoje a coisa é boa, hoje na minha casa, graças a Deus, tem de fartura, não posso reclamar, então pra mim a coisa tá boa, só tem a agradecer a Deus por tudo, a minha mesa é fardada de coisa aí ó, coisa com abundância ó, pimenta malagueto ó, tá vendo aí ó, 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 isso aqui eu gosto demais ó, farinha, mandioca, farinha de minho, rapaz, panela lá ó, banana de fritão ó, banana, isso aqui é pra de banana de fritão ó, limão ó, limão minha gente, quanta coisa tá feia, até limão tem aqui em casa aí ó, fazer aquele sucozinho da hora, tá vendo aí ó, o tanto ó, rapaz, a coisa tá boa, graças a Deus, aqui é minha geladeira ó, ó, olha dentro da minha geladeira, tá seca, minha energia, minha geladeira tá igual loteamento, só tem água e luz, tá comendo a vontade, com abundância ó, vai comer um pudim ó, aqui ó, olha que delícia, tem outro pra nós saborear aí ó, tá vendo, que delícia, agora olha aí no meu congelador, minha geladeira ó, eu tenho prazer mostrar pra vocês aqui ó, ó, tá entupido ó, não cabe mais nada aqui ó, se eu comprar uns 5 carnes, não tem onde pô ó, ó, leite, carne, isso aqui é tudo carne gente ó, tá vendo aí, rapaz, graças a Deus, só até agradecer a Deus, linguiça ó, até linguiça na porta aqui ó, linguiça apimentadinha, e a coitacinha desse jeito, mas rapaz, o povo, o povo pegou uma manica reclamando, minha gente, vamos agradecer a Deus por tudo aí ó, que Deus tem no dado, antigamente era mais complicado, não é igual hoje não, hoje, hoje a coisa é boa, graças a Deus, ó a minha casinha ali ó, dois violãozinhos lá ó, ó, motorzinho aqui pra me pescar, beleza, e aqui tem outro motor também, é o venda ó, 700 reais esse aqui, o cara pra vir buscar, zero novinho ó, motor popa, ele trabalha igual 15 ó lá ó, viu,